Quem perdeu, vamos nessa, é Zeke! Quem perdeu foi você! Quem perdeu foi você! Quem perdeu foi você! Acabou! 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 Mas quem perdeu foi você! 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 Chora, vila! Vai! Foi você! Foi você! Quem perdeu foi você! Foi você! Foi você! Foi você! Quem perdeu foi você! Foi você! Acabou! 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 O nosso amor! Acabou! 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 Foi você! 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 O que você dizia que eu amava tanto Vamos lá, se então é chanque! Se você pediu, vou te ensinar Preste atenção porque agora eu vou mostrar Como é uma dança envolvente Vai pra trás e vai pra frente Se você pediu, vou te ensinar Preste atenção porque agora Toma é uma dança envolvente Vai pra trás e vai pra frente Toma, 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 toma Toma, toma, toma Eu já vi que já aprendeu Vou dançar com você Já vi que já aprendeu Toma, toma Já vi que já aprendeu Vou dançar com você Já vi que já aprendeu Toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Se você pediu, vou te ensinar Preste atenção porque agora eu vou mostrar Toma é uma dança e vou frente Vai pra trás e vai pra frente Se você pediu vou te ensinar Preste atenção porque agora Toma é uma dança e vou frente Vai pra trás e vai pra frente Toma, toma Eu já vi que já aprendeu Já vi que já aprendeu Vou dançar com você Já vi que já aprendeu Toma, toma Já vi que já aprendeu Já vi que já aprendeu Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Quem gostou, bate palmas Olha a dança do balé Essa música é Brasil E essa dança é muito fácil Vou mostrar como é que é Essa dança é sucesso É a dança do balé Essa dança é muito fácil Vou mostrar como é que é Essa dança é sucesso É a dança Usa a mão em cima A pontinha do pé Usa a mão em cima A pontinha do pé Agora levanta a mãozinha na ponta do pé Vai na dança do balé Vai na ponta do pé Vai na dança do balé Vai na ponta do pé Vai na dança do balé Vai na ponta do pé Vai na ponta do pé Vai na dança do balé Vai na ponta do pé Vai na dança do balé Vai na ponta do pé, na ponta do pé Vem então, vem, vem Vai na ponta do palé E essa dança é muito fácil Vou mostrar como é que é Essa dança é sucesso É a dança do palé Essa dança é muito fácil Vou mostrar como é que é Essa dança é sucesso Cruz a mão em cima Pega a mão em cima Vai na ponta do pé Cruzando a mão em cima Cruzando a mão em cima E ai! Agora levanta a mãozinha na ponta do pé Vai na dança do balé 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 Cruza a mão em cima, cruza a mão em cima Joga a mão pra cima, galera Cruza a mão em cima Vai na dança do balé 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 Chora, viu? Vai na dança do balé Quem gostou, solta um grito aí É cheque, moleque É só como é que é isso Bate palma, bate bumbum Bate palma, bate bumbum É cheque, moleque Bate palma, bate bumbum Bate palma, bate bumbum Bate bumbum, bate bumbum Ô Paty, meu bem Quero ver você também E a Marcela já bateu A Fafa já bateu também Daniela aprovou A Fernanda se encontrou Ô Paty, meu bem Eu quero ver você também E a Marcela já bateu A Fafa já bateu também Ô Daniela aprovou Foi cheque, moleque Se encontrou Bate palma, bate bumbum 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 Bate bumbum Bate bumbum Bate bumbum Bate palma, bate bumbum Bate palma, bate no bu Bate palma, bate no bu Bate no bu, bate no bu Quem gostou do gritão, aê! Quem é pagodeiro do gritão, aê! Essa é a da mala do carro Vamos nessa! É cheque, moleque! Eu gosto de ver as meninas escondendo Eu gosto de ver Eu gosto de ver as meninas escondendo Eu gosto de ver Com a mãozinha no joelho Os homens olhando papado Com a mãozinha no joelho Os homens olhando papado E joga a puta, e joga a puta 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 Cê deixa gelado é muita onda É muita onda Hoje eu gostei de saber Eu largo o som Cê deixa gelado é muita onda É muita onda Bota a mão no joelho Coloca a mãozinha do joelho Segue a ponta Bota a mão no 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 joelho Segue a ponta Depois eu gosto de ver As meninas escandando Eu gosto de ver Eu gosto de ver As meninas escandando Eu, nós, tu te ver Com a mãozinha no joelho Os jovens olhando pra vaga Com a mãozinha no joelho Vai, vai, bota a mão no joelho Bota a mão no joelho Bota a mão no joelho Joga a bunda, bunda Bota a mão no joelho Bota a mãozinha no joelho Bota a mão no joelho Vai, 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 vai Bota a mão no joelho Joga a bunda, bunda Bota a mão no joelho Joga a bunda, joga a bunda 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 Hoje chegou sexta-feira eu largo o soco Se mexer gelado é muita onda É muita onda, é muita onda Hoje chegou sexta-feira eu largo o soco Se mexer gelado é muita onda É muita onda, é muita onda Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda Volta a mão no joelho Volta a mão no joelho Respira, puxa pra frente Respira, puxa pra frente Respira, puxa pra frente Respira, puxa pra frente Respira, respira Ô cara, apertadinho O seu shortinho Pumbum que é liberdade É respirar Tá apertadinho O seu shortinho Pumbum que é liberdade Com o enxergue, manada, vai, vai Puxa pra frente, respira Puxa pra frente, respira Respira, respira Puxa pra frente, respira Puxa pra frente, respira Puxa pra frente, respira Olha Bumbum Bumbum, Bumbum Bumbum quer respirar Bumbum, Bumbum Olha Bumbum Bumbum, bumbum, bumbum quer respirar Bumbum, bumbum, vai, 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 vai Puxa pra frente, respira Ah lá tá tens Puxa pra frente Respira, puxa pra frente Respira, puxa pra frente Respira, respira Respira E esse é o que joga a mão pra cima e dá gritão aí pra ouvir Observe, observe, observe Observe Vamos nessa então, vai É cheque, moleque Observe, observe, observe Quando a mulher anda, o que é que ela Observe, observe, observe Quando ela anda, o que é que ela Anda pra eu ver, anda pra eu ver Anda pra eu ver, anda pra eu ver, vai, vai, vai O que é? Tome, 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 o que é? Tome O que é que é a bondinha? Mas o que é que é a bondinha diz? O que... Com a ché galera vai mama! Quer? Tome! 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 Observe, observe, observe Quando ela anda o que é que ela Observe, observe, observe Quando ela anda o que é que ela Anda pra eu ver a bondinha dizer Anda pra eu ver com a cheque Vai, vai, vai Quem gostou do gritão aí, bate o pezinho aí, moleque, vamos nessa Ei, 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 ei Bate o pezinho tremendo bombom 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 Bate o pezinho, ai Bate o pezinho Vá maravilhosa, vá, vá, vá Bate o pezinho tremendo bombom 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 É o pezinho tremendo bombom É o pezinho tremendo bombom Vai, 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 vai Bate o pezinho tremendo bombom Bate o pezinho tremendo bombom Bate o pezinho tremendo bombom Quem gostou faz o quê? Bate o pezinho tremendo bombom Olha a melancinha aí, moleque, vamos nessa Uhul! Bate o pezinho tremendo bombom Bate o pezinho tremendo bombom Você não é minha pera Não é minha maçã, maçã A fruta que eu mais gosto Vai, vai Empina a boca de melancia Empina a boca de melancia Empina a boca de melancia De melancia De melancia Empina a boca de melancia Balança, balança, vai E balança os melões Segura, balança os melões Balança os melões E balança os melões Balança os melões Balança os melões Fiquei na ponta de melancia Fiquei na ponta de melancia Você não é minha feira, não é minha bananinha Não é minha maçã e nem minha alvinha Você não é minha feira, não é minha bananinha Não é minha maçã, não, 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 não Fiquei na ponta de melancia Balança, vai! E balança os melancia Segura, balança os melancia Balança os melancia Opa, balança os melancia Esse é? Balança os melancia Joga aí, joga aí, vem! Fiquei na ponta de melancia 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 Quem gostou, dá gritão, aê! Eu quero todo mundo descendo com a xeque Com a mão do tchan Vamos nessa! Uh! Ferro nisso! E a galera de Conceição Vai descer com a mão do tchan Desce com a mão do tchan Vai, vai! Com a mão do tchan Desce com a mão Tchan, tchan E a com a mão do tchan Desce com a mão Tchan, tchan Com a mão do tchan Desce com a mão Tchan, tchan E a com a mão do tchan Suiga, mulher! Avisa lá Pra galera de Maracan De Maracan De Carparica Conceição e região Diga também Pra galera de Cajazeira Liberdade Os guentos O povo unido jamais será vestido E a galera do verão Vai descer com a mão do tchan Desce com a mão do tchan 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 Avisa lá Pra galera de Maracan De Maracan De Carparica Conceição e região Diga também E Conceição, Baracan Todo mundo unido Nativos sempre E a galera do verão Vai descer com a mão Tchan, tchan Desce com a mão do tchan Desce com a mão do tchan Desce com a mão do tchan E é com a mão do tchan 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 Desce com a mão do tchan Com a mão do tchan E a galera do verão Vai descer Me chama pra quebrar Me chama pra citar Me chama pra quebrar Me chama Aí eu vou aqui, eu vou aqui, eu vou aqui, eu vou aqui Vou, dois, vou me Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama-me, 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 chama-me Chama, 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 chama Você tá vestida, tá protegida Vou jogar Você tá vestida, tá protegida Joga na poeira Vai Eu desce Oi, mãe Caia na swingueira Agora tem desce Caia na folieira Vai na cidadeira Caia na folieira Me chama pra quebrar Olha, me chama pra quebrar Olha, me chama pra quebrar Me chama Oh, me chama, me chama Chama-me, chama-me... Chama-me, chama-me... Chora Rio Chora Rio Deixa aqui, deixa aqui Cristo Redentor, Rio de Janeiro Chora Rio 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 O cara número 4 O cara que é a Bradeira Palmas por favor, gente, palmas por favor Olha o Homem-Aranha, vamos nessa! E eu vou te contar um segredo Por favor, fique na manha O legado tem um caso Um caso com o Homem-Aranha Eu vou te contar um segredo Por favor, fique na manha O legado tem um caso Vai, vai, vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pra cima, vai, vai, vai! Jogue a teia, puse Jogue a teia, puse Jogue a teia, puse Eu disse joga, joga Jogue a teia, puse Joga, puxa ela Joga a teia nela Joga, joga a teia nela Joga, puxa ela Joga a teia nela Agora chama, vai Chama na xinxa Chama na xinxa Chama na xinxa Chama na xinxa Tu e cê λv Joga tia Autê Autê E joga feia, puxa e banha Na feia, puxa e banha Joga feia, joga feia Vai tu aí, Miserável Vamos nessa então, vamos nessa Vou meter em meu passinho, vou nesse balanço Voluminadinho, diga para sim Vou meter em meu passinho, vou nesse balanço Joga a mãozinha, é, vai Joga a mãozinha pro céu Ei, lindo, ei Filma isso aí, bota aí, bota aí, joga lá Joga a mãozinha pro céu Ei, ei Pra ficar bonito Tá focando gente aqui, ó Tá focando gente aqui, essa região aqui, essa região aqui, ó Essa região aqui, ó Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, vai, vai, vai Joga a mãozinha pro céu Ei, lindo, ei Só mais uma vez pra ficar gostoso, vai Joga a mãozinha pro céu Ei, ei E eu tá todos juntos Será? Agora todos juntos, vamos lá Será? Um, dois, um, dois, três Eu vou, 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 vou Vou vencer, vou vencer, vou vencer Vou vencer, vou vencer Eu venho comigo nesse balanço, vou te levar Vou venha comigo nesse balanço, vou te levar E eu vou lá, vou por lá, quero ouvir Eu vou lá, vamo lá, te levar Vou vir comigo nesse balanço, amor Te levar Eu disse eu vou lá, vamo lá, quero ouvir, siga Eu vou lá, vamo lá, te levar Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer Chora, viola, chora, viola aí Querem botar ela na minha vida Tenho que saber, tenho que ver Será que é lorinha? Será que é moreninha? Será que é magrinha? É magrinha Tô carente, mas só quero coisa boa Tô carente, mas só quero coisa boa Eu tô carente, mas só quero coisa boa Eu tô carente, mas só quero coisa boa Vamos lá, vamos ver Vamos ver, vamos ver se dá, vamos ver Vamos ver Dá pra fazer amor Dá pra fazer amor Meu amor, meu amor Dá pra fazer amor Dá pra fazer amor Dá pra fazer amor Vai, vai, vai É na portinha do pé Na portinha do pé Na portinha Joga aí como é que é Não precisa se Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Requebra Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa É na pontinha, é na pontinha, é na pontinha Joga aí como é que é É na pontinha, é na pontinha Joga aí como é que é É na pontinha, é na pontinha Joga aí como é que é É na pontinha, é na pontinha Chora a viola Tira a camisa Mas a galera tá feliz Curtindo o namorau Curtir funk Maior carnaval Ei, você Incendei a concheição Fora minha Bahia Que assim vai Galera Joga lá, coisa linda Galera, sacode Meu mamãe, sacode Meu mamãe, sacode Meu mamãe, sacode Oh sim, que bom Não pensa, tá legal Cerveza, muita mina Alegria é gel Escute essa mensagem Eu sem querer é alegria Joga pra cima, foi cheque Vai, vai Meu mamãe, sacode Meu mamãe, sacode Meu mamãe Meu mamãe, sacode Meu mamãe, sacode Chora, pior Meu mamãe, sacode Quando ela quer uma coisa Não há nada Quem tira isso dela Só tem uma solução E aí? E aí, mãe? E aí, mãe? Vamos lá, vamos lá, pai Toma, toma 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 Você quer, 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 você quer. Pena nosso amor chegou ao fim, já não te amo mais, chega pra mim. Te dei meu coração, você não deu valor, tem outra não me liga e acabou. Ainda nosso amor chegou ao fim Já não te amo, mas chega pra mim Te dei meu coração Deixa eu perguntar uma coisa aqui, ó Deixa eu perguntar uma coisa aqui, ó Quem tá solteiro, por favor, se decalhe-se agora Coloque as duas mãozinhas pra cima nesse momento Energia positiva, mão pra cima, mão pra cima Fazendo assim, ó Já era assim, ó E, ô Gabriela, vai, vai, vai E, já era, e, já era, e, já era Agora a montaninha Já era, já era, já era Ninguém não me espera Ô Gabriela, e, já era A montaninha, a montaninha Já era, já era Ainda nosso amor chegou ao fim Já não te amo, mas chega pra mim Te dei meu coração Você não deu valor Em outra, então me liga e acabou Ainda nosso amor chegou ao fim Não te amo, mas chega pra mim Te dei meu coração Você não deu valor Gabriela, Gabriela, Gabriela Eu já Eu já Me liga e não me espera, não Já era, não Já era, não Já era, não A montaninha Gabriela Gabriela Não me liga e não me espera Gabriela Já era, já era Só quem me acompanha Há mais de dez anos Vai levantar as duas emojinhas pro céu agora Eu vou contar de um até três E vocês vão cantar Sou vocês, sou vocês Amor Sempre não dá mais Acabou Entre nós Já não existe mais nada Já dentro de mim Você me falou O nosso desejo é o amor Oh, oh Sempre me amar Yeah, yeah Sempre me amar Sempre me amar Oh, oh Sempre me amar Amor é tudo Sempre me amar Já não sei O que fazer De repente Você me abandonou Foi muito triste Tudo se acabar Eu estou Eu não quero outro amor Venha comigo Amor Eu estou sofrendo Por favor Eu estou sofrendo 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 Ouuu... 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 Seikin' em da mães Acabou... Entre nós Nosso amigo, irmão, miminho, bate palmas aí, rapaziada, grande artista, grande compositor. Quem já tomou corno aqui, levanta a mão pra eu ver. Quem já traiu aqui, levanta a mão. Quem já traiu, dá um gritinho. Quem já tomou corno, dá um gritão. Dizem que corno, vou repetir, é coisa de homem que não sabe fazer gostoso, hein. O homem que faz gostoso e que tá sempre ali, ó, na assistência, quando elas estão querendo toda hora, todo dia. Ai, pois tô cairindo... Aponta, abre o corno! 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 É pra sair do chão! Um, dois, sair do chão! Vai porno! Parceras! Sai do chão! Não dá mão do chão! Pega nesse cordo E apontar pro gordo Pega nesse cordo E apontar pro gordo E nesse cordo Se você é sincero, aponta pra ele Segurando o ombro do amigo Vai, vai Abraça seu amigo Abraça sua amiga Abraça seu amigo Vai todo mundo pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Um, dois, tira o pé do chão Abraça seu amigo Abraça seu amigo Abraça seu amigo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL